Uh, às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que me sobrou Me esqueça, não ligue mais pra mim Conte do Forró Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Deparou pra pensar em nós Conte do Forró Deparou pra pensar em nós Maltratando os corações Uh, 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 uh Uh, um, uh, uh Uh, 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 uh Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive e sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Conde do forró Nem parou pra pensar em nós Lode Cbis Hoje a tropa te ensina o passeio que é sensação As novinhas tão gostando, tão dançando com tesão Já chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Pra beber escove bicho e ver xerecão no chão Bota o xerecão no chão Bota o xerecão no chão Bota o xerecão no chão Eita a novinha ordinária, jogue o xerecão no chão Vai que vai que roubo e vai Hoje a tropa te ensina o passeio que é sensação As novinhas tão gostando, tão dançando com tesão Já chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Pra beber escove bicho e ver xerecão no chão Bota o xerecão no chão Vai com xerecão no chão Vai que vai que vai que vai O comando é dos paredões Dança, dança, dança ouvir o ginário, vai lá Bota o xerexerexerexerecão no chão Bota a mão na cabeça e vai descendo até o chão Vai, 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 vai E bota o xerexerexerexerecão no chão Bota o xerexerexerexerexerecão no chão Bota o xerexerexerexerexerexerecão no chão Bota o xerexerexerexerexerexerexerexere Essa é pras novinhas gostosas dançarem Dança ouvir o ginário, vai, vai, vai O comando é dos paredões Popa da brigandinha Tô de cana brava O psicopata dos varedões Quem quiser curtir, pode vir, pode chegar A revista massa, hoje tudo vai rolar Beijo na boca a noite inteira E muita curtição Varedão aumenta o sonho, DJ solta o pancadão Abre o paridão E nós vamos no chão, descendo Abre o paridão E nós vamos no chão, descendo, descendo Loude semelhante E nós vamos no chão Vai descendo, vai descendo Abre o paridão E nós vamos no chão, descendo, descendo Loude semelhante Amigo Alex Zayder Alô, minha galera de Sergipe O lobo solitário chegou Loude semelhante Loude semelhante Hoje tudo vai rolar Beijo na boca a noite inteira E muita curtição Varedão aumenta o sonho, DJ solta o pancadão Solta o pancadão Abre o paridão Elas vão no chão, descendo Abre o paridão Elas vão no chão, descendo, descendo Abre o paridão Elas vão no chão, descendo, descendo Abre o paridão Abre o paridão Elas vão no chão, descendo, descendo Abre o paridão Abre o paridão Aí DJ, solta o pancadão pra galera Primeiro é você Algumas vezes o homem inteligente é forçado a ficar perro Sabe pra quê? Pra passar o tempo com os burros Destaque Produções A-A-G-A-R-E-T Here's my key Philosophy A freak like me Just needs infinity Relax Take your time Take your time To trust in me And you will fight Infinity Oh, this it is Oh 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 I always thought We had a deal Now that we quit How does it feel The curtain falls For you and me Just let me know How does it feel? Don't forget Your spell on me But tell me now How does it feel? How does it feel? Lundi, sebi, 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 sebi Oh O Piu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL